Eu tenho um amigo, considero como irmão Eu tenho um amigo, considero como irmão Quando eu vi ele de longe eu disse é João, pô É não, pô É não, pô É não, pô É não, pô É João, pô Claro que não, chefe É João, pô É não, pô É não, pô É não, pô É ele não, pô É João, pô É não, pô É não, pô É não, pô É João, pô É não, pô É não, pô É João, pô Pra ser, te admitir que é o louco E eu tô só calado, é manoneto Eu tenho um amigo, considero como irmão Eu tenho um amigo, considero como irmão Quando eu vi ele de longe eu disse é João, pô É não, pô É João, pô É não É João, pô É não, pô É João, pô É João, pô Claro que não, chefe É João, pô É João, pô É não, pô É ele não, pô É João, pô É João, pô É não É João, pô É João Pô! É João Pô! É João Pô! É Nau Pô! É Ele Nau Pô! É João Pô! É Nau Pô! É Nau Pô! É João Pô! Prazer, Tia Vitica é o louco E eu tô só calado É Mano Nego! Vixe, bate pra perma!